O lançamento do concurso Prato Típico de Palmas foi no auditório da Secretaria de Educação. Serão definidas as receitas que representam o município. O grande objetivo é a gente conseguir trazer o povo de Palmas como reconhecendo esse prato típico. E uma vez que esteja reconhecido, que ele seja reconhecido então além das fronteiras de Palmas. Que a região conheça esse prato e se torne um fomento da nossa gastronomia local, do nosso turismo gastronômico. A receita deverá seguir alguns critérios, como ter um breve texto revelando o porquê do prato representar a cidade. Ter no mínimo um tipo de proteína animal encontrada em Palmas. No prato salgado é preciso ter gado caracu, cara branca ou ovelha. Já no prato doce, maçã, morango ou mirtilo. O prato salgado também deverá conter no mínimo um tipo de acompanhamento utilizando produtos oriundos da região de Palmas. Dentre eles, a batata, a cerveja produzida no município e um dos símbolos de Palmas, o pinhão. O prato tem que ser reconhecido pela população. E para que isso aconteça, os ingredientes, alguns tem que ser oriundos de Palmas, produzidos em Palmas. E para chegar a essas receitas, como que foi feito? A gente tem a equipe do Senac trabalhando junto ao prato típico. E junto com os chefes de cozinha, com o pessoal todo também técnico do Senac, que elaborou o edital, como vai funcionar. Foram enlencadas quais são as potências de Palmas na gastronomia e também o que é reconhecido como de Palmas. Para o prefeito, a escolha do prato típico de Palmas valoriza tudo aquilo que é produzido no município. Nós temos 144 anos e agora nós vamos ter o nosso prato típico. A nossa ovelha, o nosso gado caracu, o cara branca, a maçã, a batata, a cerveja insana, mirtilo, tudo que a gente produz no município. O Senac é um dos grandes parceiros do evento. O Senac está apoiando esse concurso e nós estaremos disponibilizando os nossos chefes de cozinha, que estarão juntos, apoiando e participando desse momento importante que nós estamos realizando aqui em Palmas. A escolha do prato típico será feita no dia 12 de maio. Cinco finalistas do prato doce e cinco do salgado comporão aí uma mesa com dez finalistas e terá uma banca que irá avaliar os pratos feitos na hora. E é claro, o campeão, a campeã aí que for eleito o prato típico, terá prêmios, terá prêmios em dinheiro inclusive e troféus também. As inscrições já estão abertas. Qualquer palmença pode participar, quem tiver interesse entra no site da prefeitura e clica no link do prato típico, concurso do prato típico de Palmas. E ali vai ter uma série de requisitos que você vai seguindo, vai colocar o CPF, nome, endereço, aí você tem que colocar também fotos do prato, a história do prato, contar um pouco sobre como funciona esse prato para seguir as outras etapas adiante depois que vem no nosso concurso. Obrigado.